E aí família, tudo bem com vocês? Aqui é o Michel Mota Hoje eu tô trazendo um MC que tem a voz muito parecida com o da Leste Pra quem não conhece o nome desse MC, é MC Rafinha DL Ele é um MC que é totalmente humilde, família, sério, vocês vão gostar da história dele, vão gostar de tudo dele, tá bom? Espero que vocês gostem desse vídeo, e se gostaram deixa o like e comenta o que acharam aqui embaixo, tá? Se vocês querem que algum outro MC apareça na próxima vez aqui no quadro, só deixar aqui nos comentários, tá bem? Então tá, brigadão família E aí galera das redes sociais, Facebook, eu quero ver quem fecha com a família RDL Vão fazer esse vídeo chegar mais longe possível E esse daqui é uma resposta pros recalcados aí que falam que nós pá, que é imitar o MC da Leste Da Leste é monstro irmão, nós tem que se espelhar no que é bom Então o bagulho é mais ou menos assim ó Sim, me inspiro no da Leste, deixa quem quiser criticar Agora me fale por favor, em quem tu queria se inspirar Pois a Leste era humilde, batalhador E a humildade nunca lhe faltou E por onde quer que sempre ia Seu público lhe acompanhou Seja na chuva, seja nas luas autênticas Sempre presente E por causa da sua humildade Sim, se poucos me criticam Se o meu nome não é Deus Quem sou eu para te julgar Se o meu nome não é Deus Hoje eu tô trazendo mais um vídeo do quadro Voz Parecida O MC que eu trago hoje é o MC Ítalo